E olha só, gente, mês de agosto acabou e o aniversário da Bari também, mas não fique triste. Quando chegar o verão mesmo, Eliane, aquele corpo vai estar perfeito, né? Sim, o corpo e o rosto. A gente tá tendo muita procura dos homens, né? Estão se cuidando bastante, fazendo muito procedimento facial e muito procedimento corporal. E a gente tá com a novidade da Crio Frequência, que é um tratamento associando lipocavitação com a radiofrequência e a criolipólise. Perfeito também pro verão. Gente, esse aparelho é fantástico. Eu recomendo pra você. Quantos centímetros pode perder em uma sessão? Na realidade, o resultado pra celulite é excelente, o resultado pra flacidez facial é excelente. E, assim, a média de 30% de gordura corporal você perde numa sessão. Olha só, gente, 30% numa academia vai sofrer bastante e quando chegar o verão não vai ter aquele corpo perfeito. Então, aqui na Baile Estética Avançada você vai ter aquele corpo perfeito, mas tem que ser rápido, Ariane, porque o verão já tá aí, né? Com certeza. Aguardamos vocês. Então, não perca mais tempo. Baile Estética Avançada vai cuidar muito bem de você. Vem pra cá.